Fala, meus queridos! Hoje vamos falar de um assunto que está colocando uma pulga atrás da orelha de muitos brasileiros. A reunião da Globo com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas vai jantar com o Hulk. É muito questionável essa janta. E muitos brasileiros começam a se perguntar, a Globo já tem um candidato? E o candidato da Globo é o Tarcísio? É isso que eles estão falando sobre o bolsonarismo moderado? A Globo já está largando a mão do Lula? Cansou-se do comunista? Viu que o comunista não vai mudar, então vai largar a mão dele e vai procurar? Bom, terceira via não existe. Então eles precisam um bolsonarista ou um petista. Ou seja, ou a Globo apoia o Lula para 2026, ou eles vão apoiar aquele que Bolsonaro vai apontar? Se o Bolsonaro apoia o Tarcísio, o Tarcísio é visto pela Globo como uma opção de um bolsonarismo moderado? E eles aceitam ele sabendo que terceira via é impossível? Bom, vai no comentário, diz pra mim, você acha que o Tarcísio hoje é o candidato da Globo em 2016? Vai no comentário, quero ouvir a sua opinião. Eu sou o Fábio e nós vamos falar sobre isso. Vamos desvendar tudo isso, botar todas as coisas que estão acontecendo para você entender o que está acontecendo nesse jogo. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga nas redes sociais, porque precisamos tirar essa pulga de trás da nossa orelha, né? Precisamos entender esse negócio aqui. Vamos lá. Olha só, vou começar com isso aqui. Essa matéria aqui que eu li pra você outro dia, e era uma matéria muito interessante. porque esse esquerdinho aqui, é um esquerdista que diz que não é esquerdista, mas é esquerdista, ele fez isso aqui, o tal de João El Pinheiro. O João Pinheiro é aquele esquerdista que diz que não é esquerdista, mas todo mundo sabe o que ele é. Precisamos do bolsonarismo moderado. Interessante, né? Precisamos do bolsonarismo moderado. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro é o símbolo do bolsonarismo moderado. Ele não é extremista. O que existe é a loucura da esquerda de chamar qualquer pessoa que discorde com eles de extrema. Essa é a verdade. Tornei em pública minha oposição ao Bolsonaro no segundo turno de 2022. Claro, um esquerdista nato doente. Sem o menor disfarce. Contra os pilares mais alimentares. Blá, 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 blá. Quem apoia Bolsonaro até hoje não vai jamais admitir que ele fomentou um golpe. Porque, claro, quem apoia Bolsonaro, não é um ignorante, sabe que não existiu nenhum tipo de golpe. O que existiu foi uma idiotice das pessoas até mesmo falarem golpe. Essa negação cumpre o mesmo papel psicológico na negação da parte da esquerda da corrupção dos governos Lula. Aí ele tenta fazer essa citação. Agora, para nós, de uma direita que nunca aceitou Bolsonaro, resta o trabalho, olha isso, de longo prazo, de construir as bases para uma direita liberal no Brasil. O Brasil, contudo, não vai esperar. E o conflito entre petismo e bolsonarismo deve seguir a todo vapor. A direita antibolsonarista permanecerá. Então, ele começa a falar de um bolsonarismo moderado. Aí a Globo cai nessa jogada e começa a ver o Tarcísio como bolsonarismo moderado. Aí eu começo a ver algumas coisas interessantes, que eu não sei se você viu isso aqui. E eu quero mostrar para vocês algumas matérias. Em Lisboa, Tarcísio participa de evento com Gilmar e ministros de Lula. Nesse evento estava o Dino, estava o Gilmar Mendes, também participava o Temer. Ou seja, muita gente participando desse negócio onde estava o Tarcísio de Freitas. E lá ele até botou elogios a juízes da Suprema Corte Brasileira. Esse, o Tarcísio. O Tarcísio falando bem de tudo isso. Vamos lá. Outra matéria interessante para a gente colocar os nossos questionamentos. Olha aqui. Você sabe quem é esse rapaz aqui? Eu não sei se você consegue ver o carecão ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui a nossa... A nossa matéria. Espera aí. Olha. Vê se você consegue agora. Olha. O Tarcísio falando. Tivemos a honra de receber hoje o idealizador do Fórum Econômico Mundial. O alemão Klaus Schwab. Conversamos sobre as oportunidades que o Estado de São Paulo tem para mostrar o mundo e vamos trabalhar para que tenhamos ainda mais destaque nesse evento tão importante em 2024. Vocês sabem quem é o idealizador do Fórum Econômico Mundial? O Klaus Schwab? Ele, quando você fala idealizador, você está falando do cara que é o cabeça da criação da Agenda 2030. Isso. Agenda 2030. Então você vê o Tarcísio junto com o idealizador da Agenda 2030. E quem é essa Agenda 2030? São os globalistas. O que é a Globo? Globalista. O que são esses movimentos da Suprema Corte? Globalista. Então você vê que o Tarcísio fica flertando também com o globalismo. O Tarcísio fica flertando com o globalismo. Vamos lá. Agora as matérias mais recentes. Vamos ver a matéria dessa aqui. Que é a Oeste. Luciano Huck oferece jantar a Campos Neto, presidente do Banco Central. O evento deve contar com a participação do governor de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha isso aí. O Luciano Huck, apresentador da Rede Globo, organiza nessa sexta-feira, 17, um jantar em homenagem ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Evento que contará com a presença de empresários, autoridade jornalista, emissora, será militado aproximadamente a 15 pessoas. Entre os convidados está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o partido republicano, conforme informações da Folha de São Paulo. Vamos ver aqui uma outra matéria sobre isso aqui. Vamos lá. E a gente vai tentar fechar aqui a nossa análise sobre isso. Governador Tarcísio de Freitas encontra-se com líderes do grande grupo de Davos, aqui uma outra mensagem, outra matéria, só para você ter um contexto aqui dessas lideranças que o Tarcísio tem se encontrado em grupos de Davos. Agora, a matéria atual também aqui. Huck promove a jantar da direita, que pode organizar apoio da Globo a Tarcísio. Olha isso. Pode organizar apoio da Globo a Tarcísio. Homenageado é Roberto Campos Neto, que a frente do Banco Central sabota o governo Lula. 247. O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, organizou um jantar restrito que ocorre nesta sexta-feira para a direita. O encontro deve reunir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de empresários e autoridades e jornalistas. As informações é de Mônica Bergamo. O encontro entre Huck e Campos Neto, que o apresentador assegura ser apenas entre amigos, ocorre em meio ao aumento das críticas do chefe da autoridade monetária pelo ritmo lento dos cortes das taxas básicas de juros classificados entre governistas como uma sabotagem ao governo federal. Segundo economistas, as divisões e cupom apontam para uma divisão entre a ala indicada por Jair Bolsonaro, representada por Campos Neto, e indicada pelo presidente Lula. O jantar também ocorre após setores da mídia corporativa indicarem um possível apoio a uma candidatura presidencial a Tarcísio de Freitas. Ele foi classificado como um bolsonarista moderado. Então você vê que essa visão de bolsonarista moderado, ela começa a crescer em todo o Brasil. Aí nós vamos fazer uma ideia, né? Porque uma coisa que eu não sei se vocês entendem, eu faço pesquisas dentro dos núcleos dos petistas, né? Aqueles militantes petistas, para saber o que eles pensam, para passar informações a vocês. E sabia de uma coisa? Você sabia que o núcleo petista, o militante petista, ele acha que a Globo é contra o PT? Eles, da mesma maneira que o bolsonarista acha que a Globo é lixo, o petismo também acha que a Globo é lixo. É claro que, para nós, a gente vê claramente que a Globo apoia o PT. A Globo é uma mídia do PT. Mas, mesmo assim, o petista não vê isso. O petista, em geral, não gosta da Globo. É uma coisa inacreditável que eles não conseguem ver, que a Globo está puxando o saco deles. Mas, uma coisa, eu concordo com eles. A Globo não é comunista como eles. A Globo está no meio globalista, com o Schwab, com o sistema, com o Biden, com o mercado financeiro, com o Campos Neto e toda essa loucura. Então, imagina você se o Tarcísio, ele se reúne com a Globo, ele é o candidato da Globo, e ele apoia, por exemplo, o Campos Neto para o seu ministro da economia. Então, você tem o Tarcísio, Campos Neto, ministro da economia, de repente, você tem o Caiado como vice-presidente, claramente terá o apoio do Bolsonaro, e você, a própria Globo, apoia também o Tarcísio. Saiu uma matéria ontem em que o Tarcísio pode vir para o PL. Então, o Tarcísio entra no PL, com todo o apoio do Bolsonaro. Porque se você falar assim, mas, Fábio, peraí, mas se a Globo apoia, eu estou fora. É, mas o que a gente pode fazer? Se a Globo está apoiando a mesma pessoa que o Bolsonaro está apoiando, como é que a gente vai fazer? Porque a Globo, ela não precisa, literalmente, apoiar o Tarcísio. Só do fato dela não apoiar o Lula, o Tarcísio já ganha. O Lula não tem a menor condição de ganhar as eleições de 2026 sem o apoio da Globo. Se a Globo abandonar o barco do Lula, o Lula não ganha em 2026. Ele não tem a menor chance. Não tem como o Lula ganhar sem o apoio da Globo. Se a Globo começar a bater no Lula, se a Globo começar a mostrar quem o Lula é, começar a dizer que esses 50 bilhões que o Lula deu é mentira, que, na verdade, desses 50 bilhões, só são 7 bilhões do governo. Dinheiro mesmo são só 7 bilhões, o resto é só empréstimo. Se a Globo começar a dizer que esse dinheiro que a Dilma está enviando para o sul do Brasil, os 5,7 bilhões de reais, mais da metade tinha sido negociado com o governo Bolsonaro, ou seja, o governo Bolsonaro está ajudando mais do que a Dilma. Ou seja, essas coisas iriam afundar com o Lula uma vez por todas. Se a Globo começasse a mostrar que essa janja saindo, tirando foto, fazendo essas apresentações, é tudo uma questão só totalmente nojenta de oportunismo, se a Globo começar a mostrar isso, o Lula já era. O Lula não terá nenhum sucesso no Rio Grande do Sul. Então, claro que a gente fica de olho com essa situação, mas eu apoiaria o Tarcísio. Eu apoiaria o Tarcísio contra um Lula, certamente. Não temos outra opção. E as pessoas pensam, mas, Fábio, espera aí, não pode ser, cara. Se a Globo estiver apoiando o Tarcísio... Porque se você pensar, o Tarcísio ganhando a presidência do Brasil, o Tarcísio continuará colocando dinheiro na Globo. O Tarcísio não vai se levantar como um inimigo da Globo. Então, a Globo olha para o Tarcísio e vê que o Tarcísio é um bolsonarista moderado. É o que as pessoas estão espalhando por aí. E, sem dúvida, o Tarcísio ganharia os votos do pessoalzinho isentão, o pessoalzinho da direita limpinha, o pessoalzinho da esquerda limpinha. Toda essa galera votaria para o Tarcísio. Você vê o Neto, a Semineto, ele começa a apoiar o Tarcísio também, basicamente. Ele começa, você sabe que esse galera do Centrão, eles apoiaram o Lula, lutaram pelo Lula, trabalharam pelo Lula, ganharam as eleições, fizeram de tudo para o Lula ganhar as eleições. Mas, agora, já pularam do barco e começam... Porque a gente pensa assim, pessoal, a Globo, deep down, eles não querem o Tarcísio, não querem o Bolsonaro, mas também não querem o Lula. O que a Globo queria era um candidato deles, criar um candidato deles, como tentaram fazer em 2022. Eles tentaram criar o Moro, tentaram criar até o Janunes, cara. Depois tiveram um papo com a Simone Steppe, eles tentaram pegar um montão de gente e criar uma terceira via. Eu acho que eles caíram na realidade que o Brasil está polarizado, o Brasil ou é Lula ou é o Bolsonaro, não tem mais ninguém, ninguém mais tem chance. É exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o Trump e o Biden. Ah, você tem a terceira via, o tal do Kennedy. Porra, o Kennedy não tem a menor chance. É só para publicidade, só para ganhar publicidade. Ele não tem a menor chance, é uma piada. Como foi no Brasil. Tinha o Lula, tinha o Bolsonaro, e aí entravam as piadas. O Moro, o Janunes, a Steppe, tudo terceira via que não tem a menor chance. Então eu vejo que a Globo, ela realiza, ela cai numa realidade difícil para eles de chegar à conclusão que o Brasil é polarizado e o Brasil só tem Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente não estará elegível, então o Bolsonaro vai escolher um candidato. Tudo indica, pela participação do Bolsonaro, onde ele estava ali, junto com o Tarcísio Caiado, tudo indica, claro que ainda falta tempo, mas indica que o Bolsonaro vai indicar o Tarcísio e provavelmente o Caiado como seu vice, porque aí você vai juntar até mesmo o Centrão junto com a direita Godzilla. Então você vê que um outro sinal que tudo indica que o Tarcísio vem para presidente é o Tarcísio se afiliando ao PL. Já se comunicaram ontem que o Tarcísio vai vir para o PL. Ou seja, está tudo caminhando nessa direção. O Tarcísio se colocando moderado, agradando a Globo, a Globo entendendo que o Tarcísio não é a melhor escolha para eles, mas é muito melhor do que o Lula e na visão deles melhor do que o Bolsonaro. Eles conseguem observar o Tarcísio um bolsonarista moderado, a esquerda limpinha, a direita limpinha, aceitam um bolsonarista moderado e o Tarcísio ganharia de varada do Lula em 2026, se esse for o caso. Como eu falei para você, a Globo não precisa literalmente apoiar o Tarcísio. Só do fato dele se distanciarem do Lula, o Tarcísio já vai destruir com essa visão. Agora, você pode falar, mas Fábio, se a Globo apoiar o Tarcísio, eu não vou apoiar o Tarcísio. Meu amigo, nós não temos opção. Se a Globo apoiar... E agora, o Tarcísio também, pessoal, ele pode estar fazendo disso com uma jogada também. Imagina se você é um bolsonarista à raiz e a Globo te vê como um bolsonarista moderado e a Globo quer te apoiar. Porra, eu como candidato, eu não vou negar o apoio da Globo, sabendo que milhões de pessoas assistem a Globo. Então, é óbvio que eu vou querer o apoio. Por exemplo, o Bolsonaro aceitaria o apoio da Globo. A Globo odiava o Bolsonaro. A Globo queria derrubar o Bolsonaro. Mas se a Globo fosse apoiar o Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro aceitaria o apoio da Globo. Entendeu? Então, eu acho que esse que é o ponto. O ponto é que não necessariamente o Tarcísio vai ser alguém que vai se vender a Globo. Mas o Tarcísio vai ser alguém que vai aceitar o apoio da Globo se esse apoio vier. Qualquer um que entra na política aceita apoio de todo mundo. Se você for apoiar, vamos aceitar o apoio, né? Vamos aceitar o apoio. E ele pode, sim, usar desse apoio para vencer as eleições de uma maneira mais fácil, para que eles não apoiem o Lula. E quem sabe... Porque o Tarcísio está sendo um grande senador. Um grande governador. Um grande governador. E o Tarcísio como presidente, ele pode ser um grande presidente. Eu não vejo que o Tarcísio vai entrar em uma guerra cultural. Eu acho que esse é um problema. Mas esse é um problema que ele é um problema a longo prazo, né? Porque o Tarcísio sendo presidente do Brasil, em curto prazo, ele vai ter grande sucesso. O Brasil deixa de ser essa vergonha mundial. O Brasil deixa de ser uma cadelinha do sistema. O Brasil, ele começa a se consertar. A economia do Brasil vai melhorar. As pessoas vão começar a fazer mais dinheiro. As pessoas vão começar a ter mais liberdade. Tudo isso vai começar a acontecer. O problema é, se você não ataca esse problema cultural, lá na frente, a gente vai levar a rasteira de novo. Então, a gente precisa, uma vez o Tarcísio ganhando, a gente precisa pressionar o Tarcísio para limpar a cultura brasileira, para entrar nessa guerra cultural e mudar a situação, né? Tentar se sobrepor a essa doutrinação cultural que nós temos hoje no Brasil. Eu acho que isso é importante para o povo brasileiro, a gente conseguir vencer essa batalha, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Nosso próximo vídeo vem aí. Não esqueça de assistir. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Nós temos um canal de cortes. É uma estratégia nossa para que a gente possa vencer esse desgoverno. Eu tenho um canal novo onde eu coloco cortes das lives todos os dias. Vídeos entre 3 a 5 minutos que você pode pegar e compartilhar em tudo quanto é lugar para que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo com o Brasil. Vou botar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.